Iludinos e iludinos maravilhosos! E chamo de volta para a melhor análise da internet brasileira, né gente? Já podemos falar que ilusão voltou ou é muito cedo ainda? É melhor te esperar? E aí, como é que faz? Não sei como é que faz agora. Agora temos duas alas no Flamengo. A primeira ala diz, o Flamengo chegou muito bem, né gente? Caraca, foi mó pressão no Fluminense. Pelo amor de Deus. Agora a segunda ala, empatamos com o Chile muito limitado. Esse tipo de Flamengo é muito ruim. É uma vergonha o Flamengo que tá comemorando esse empate. Jogou muito mal. Então eu vou deixar essa encrenca maravilhosa pra vocês. Deixa no comentário já se você é da ala 1 ou da ala 2. Porque a ilusão aqui tá subindo, tá subindo. Eu sou na ala dos Iludinos Maravilhosos. E eu vou explicar por quê. Antes de começar essa análise maravilhosa, maravilhosa, né gente? Já deixa o like aí no canal da cabada. Mas pra você também não perder o conteúdo desse canal maravilhoso, tem o meu número do WhatsApp. Você vai mandar um recado pra mim. Tá lá nos comentários ou na descrição do vídeo. Manda um recado, fala rei, beleza. Agora se você quiser entrar no grupo dos Iludinos Maravilhosos, aí você vai lá e me pede. Me bota no grupo aí, meu irmão. Aí eu vou colocar você, mas cuidado. Porque lá a ilusão é maravilhosa. E tem gente afundada na ilusão lá. Quero mandar um abraço pros meus amigos Fuzileiros Navais. Tem um monte de Flamiguista Fuzileiro Naval, gente. Que eles falam, pô, manda um abraço aí pro professor dos Fuzileiros Navais. Eu tô mandando um abraço só pra vocês. Pra Marajó. Gente, muita gente de Marajó entrou no canal da semana aí, meu irmão. Marajó. Mato Grosso. Paraná. Pará. Maravilhoso o Pará, né gente? Maravilhoso. Agora vamos começar a melhor análise. Com a mesa mais tecnológica da internet brasileira. Mesa tática. O Flamengo começou batindo com o goleiro. Diego Alves, que é um paredão. Aí na lateral direita tava o menino Pará. Tava o Pará sim. Tava o Pará. Tá. O Pará tava aqui. Aí tá a nossa zaga que é um abs... Esses dois tão jogando um absurdo. Léo Duarte e o Rodrigo Caio. Aí do lado dele. E do lado esquerdo tava... Tá. Tava o René pelo passe maravilhoso que ele deu pro Camigão, né? Que passe maravilhoso. Aí na frente tava o colombiano. Que saudades dele, gente. Que saudades desse ruivo maravilhoso. É o colombiano mais brasileiro que eu já vi na minha vida. CUEJÁ! Do lado do CUEJÁ tava... O Arão que tomou um drible e deixou a jogada seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Na frente tava o Diego. Eu achei o Diego. Eu achei o Diego correto. Aí... Aí depois virou, meu irmão, umas horas, né? Era pra o Everton Ribeiro tá aqui. Mas o Everton Ribeiro veio pra cá. Aí... O Manrique veio pra cá. E na frente tava o atireiro dos gols perdidos. O Ribe que não jogou. Não sei porquê. Não jogou. E entrou depois o Gabigol. Que o Gabigol, gente, pelo amor de Deus, ele é o mensageiro da ilusão maravilhosa. Ele consegue iludir a gente de uma forma, gente. Porque... Porque... Corre, Gabigol! Pô! Faz isso não, bicho! Pô, cara... É um... É maravilhoso. Sabe, meus queridos... Quando eu dirijo... Eu sou muito perdido. Eu sou tão perdido que me perco com o GPS. Isso é verdade. Eu sou do tipo... É pra virar a próxima esquerda? Ah, tá. Ih! Esqueci de virar a esquerda. Então eu vou virar a direita. Aí eu viro a direita. E me perco mais ainda. Isso me lembra muito o Abel Braga, né, gente? Perdidão, bicho! Olha aí, Everton! Bom, hoje você vai jogar na esquerda. Bruno Henrique, você vai jogar na direita. Mas, professor, eu nunca joguei na esquerda. É verdade. Faz sentido. Vamos fazer o seguinte, então. Você vai jogar na esquerda e o Bruno Henrique na direita. Entenderam? Professor, isso não vai confundir a equipe. Vai! A deles e a nossa. Então vamos fazer isso aí. Vai ficar legal isso aí. Eu até te entendo, Abel. Até te entendo. A minha esposa mesmo fica brava comigo quando isso acontece. Mas eu nem escuto. Nem escuto e continuo me perdendo. Tô nem aí. No caso, Abel. A sua esposa nessa situação é do assino do Flamengo. Mas a nossa reação é igual, entendeu? A gente tá perdidão. Tá nem aí com o que as pessoas estão falando. Mas também vocês, tudo vocês... Nossa, não pode ficar perdidinho um pouquinho. Nossa! Tá completamente perdido. Nossa! Ah, pelo amor de Deus. Até colocou o Arrasqueta pra jogar. Claro, depois da mulher ficar buzinando no ouvido dele, né? Aí colocou. Porque é isso, Abel. Quando a mulher grita no nosso ouvido, a gente tem que fazer. Mas vamos aumentar essa ilusão maravilhosa aí. Eu quero ver os palpites. Os palpites dos iludidos maravilhosos que me mandaram pra mim nos grupos do Zap Zap. Bota aí. Jogo de São João de Meriti. Hoje tem Mengão. E vai ser 3x0. Dois gols de Arrascaeta. E um de Bruno Henrique. Valeu, rei. Salve. Errou! Bom dia, seu iludido maravilhoso. Aqui quem fala é Stenis Laude. Teresina, Piauí. E aí? Meu bem, quanto vai ser o placar do jogo de hoje? 2x1. 2x1, Mengão. Tamo junto. É, bô. Tô até morena pra se iludir também. Aí, ó. É, garanhão. Eu vou passar e crer que é pra vocês. A segunda é. Vocês acham que o Arão jogou bem ou jogou mal? Responda nos comentários. Eu tenho minha opinião. O Arão foi muito bem, só que mal. Eu só digo uma coisa. Ô, Arão. Você não pode tomar aquele drible e desistir da jogada, né, campeão? Você não pode fazer isso, né, campeão? Ah, coé, meu irmão. Agora vamos para o mapa de calor dele, né, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Gabigol. O mapa de calor vai ser do Gabigol. Tem que ser do Gabigol, gente. Bota o mapa de calor do menino aí, ó. Uh, olha lá. Olha lá. Caraca, olha isso, gente. Esse é o menino do Gabigol. Muito bom. Gostei de ver. Agora vamos voltar com mais palpites aí dos iludinos maravilhosos. Coloca aí, bicho. É Gabriel Billy de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí? Hoje vai ser dois a zero, Mengão. Um de Gabigol, meu xará, e outro de Bruno Henrique. Tamo junto, rei. Valeu, meu irmão. O cara pintou o cabelo igual o do Gabigol aí, mas acertou lá no Pará. Tá maneiro, tá maneiro isso aí, ó. Fala, rei. Meu nome é Paulo Chagas. Estou aqui de Nova Iguaçu. E aí? Meu palpite de olho é 5 a 0, Mengão. Três gols do Arão, um do Renê e um do Pará. Valeu. Quase acertou. Olha, muda um pouco se ele acerta. Parabéns. Seria muito injusto a minha parte não falar do menino do Renê. Que passe maravilhoso ele deu pro gol do menino do Gabigol. Que passe maravilhoso. Foi uma tijolada, né? Porque... Mas enfim. Aí a bola bateu no zagueiro feminino e sobrou pro Gabigol é gol. E vocês vão falar pra mim que foi sem querer. Sem querer. Aquilo foi planejado, meu irmão. Pô, o Renê olhou e falou. Tem um zagueiro ali, vou chutar um zagueiro, vai bater nele, vai sobrar pro Gabigol é gol. Jogada perfeita, cara. Muito bem planejado. E vocês já querem falar do menino parar. Pelo amor, aquele cruzamento que ele deu pro Arão, gol do Arão, foi um espetáculo, meu irmão. E vocês vão falar do menino parar. Aqui não. Aqui não. Vai falar em outro canal. Aqui você não vai falar do menino do Parão. Porque ele deu um cruzamento maravilhoso, hein, gente. Que era pro Léo Duarte, o Léo Duarte trombou, sobrou pro Parão. O nome da cabeçada é gol. Maravilhoso. Agora vamos enfrentar o grande zarão desse campeonato, que é o Vasco. Que passou pelo favorito do Bangu. Desde o início eu tô falando. Gente, vai dar Bangu, vai dar um time perigoso, um time perigoso. Ainda bem que veio o Vasco, porque o Bangu ia ser complicado. Eu achei que o Vasco não ia passar pelo Bangu, que era o franco favorito nessa disputa aí. Mas tudo bem, Vascão, vem tranquilo. Vem tranquilo, Vascão. Agora, Abel, que o Arrascaeta não saia mais desse time, né? Porque o cara entra e a qualidade aumenta absurdamente, né? É craque. O maluco é craque. Agora, falando bem sério, temos que respeitar a equipe do Vasco da Gama. O Flamengo tem a obrigação de entrar com o que tem de melhor do time reserva. Eu tô muito preocupado com aquela jogada que o Vasco faz o 8-2, né? Que começa a partir jogando a bola pra frente e aí oito maluco saem correndo desesperado lá pra ataque. Aí eles perdem a bola e volta todo mundo desesperado pra zaga. É uma jogada muito perigosa. É o famoso avó dos que não foram. Ainda bem que o Flamengo tem uma jogada excepcional também, muito bem ensaiada, que é lateral pra área. Aí a gente tem a posse de bola, aí a gente dá a posse de bola pra depois tentar recuperar a posse de bola. O futebol moderno é espetacular, né, gente? Será um conflito tático maravilhoso. Não vejam onde assistir. Ainda bem, ainda bem que o Charles Galhardo não vai jogar, né? Porque ele é muito melhor que o Arrascaeta. Ai, ai, ai. Muito bom! Agora coloca mais esses iludidos maravilhosos aí. Os seus palpites. A ilusão bate lá no alto, gente. Preste atenção. Beleza. Beleza. Aqui ó, diretamente do escritório, trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Porque na expectativa já. Mais tarde, 2 a 0. Gol de Diego e um de Arrascaeta. Valeu? Tamo junto. 2 a 0. Eita! Fala aí, iludidos maravilhosos que mesmo perdendo pro Peheral de 1 a 0 no Maracanã, continuam iludidos assim como eu. Eu sou Leandro, de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E pra mim hoje vai ser o Fla-Flu mais fácil. 3 a 0, Mengão. Pode anotar aí. Tá anotado! Anotei, hein? Muitos estão criticando pela opção do Abel em colocar o Everton Ribeiro pela esquerda, o Bruno Henrique pela direita, aí depois botou o Bruno Henrique centralizado, botou o Gabigol aberto, muitos estão criticando isso aí. E não tem razão nenhuma. Esse é o futebol moderno. Porque as posições, o jogador tem que se adaptar, gente, a essas novas modernidades. Você percebe que a gente ficou flutuando no campo. Isso é normal. Vocês precisam entender que o futebol moderno é isso aí. O que serve pra confundir o adversário? Claro! Quem vai confundir a gente também? Mas não importa, gente! O que importa é a confusão de ideias, entendeu? É tudo uma proposta. Pessoal, eu não esqueci o fofocas. Eu fiz a promessa de chegar a ser 3.500 likes, teria o fofocas. Só que o Flamengo perdeu, né? O Flamengo perdeu no Perão. Aí complicou. Como é que ia fazer o fofoco e o Flamengo perdendo? Não pode. Então estou esperando o momento certo pra fazer o fofocas. Mas eu vou fazer. Porque promessa é dívida. Queridos e iludinos e iludinos maravilhosos. Vamos com tudo pra Libertadores! Com tudo! Quinta-feira é dia a dia. Lotão Maracanã e sacudir o sangue com o José. Ou não. Depende do grau da tua ilusão. Mas é dia de vencer. Vamos, Megão! Um abraço pra vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!